Música Pra fazer a nossa lula do areia, o que nós vamos precisar? Vamos precisar de lulas, tá? Eu peguei daquela mais grossa, que é aquela que a gente tem achado mais, tá? Não é aquela do nosso litoral aqui, aquela pequenininha, é a maior. Então como acha com mais facilidade, vamos essa aí, tá? Tá? Farinha, azeite, sal, pimenta, óleo, que já tá aqui na panela, tá? Pimentinha e alho. Então, começando então, o óleo tá aqui. Panela com tampa, é bom pra fritar a lula, porque a lula espirra. Então na hora que a gente colocar, a gente pode tampar a panela e ficar de olho na fritura. Aí eu vou pegar o dente de alho, vou descascar ele inteiro. Uma amassada leve, porque eu quero ele saborizando o óleo aqui, ó. E a pimenta, vou pegar meia pimentinha e também vou pôr aqui pra saborizar o óleo. Já vou ligar isso aqui. Deixa aqui no fogo baixinho, tampadinho. Agora, na sequência. Temperar, não a lula, a farinha. Então, sal na farinha. E pimenta. Aí. Mistura bem. Por que que eu tô com o tupperware aqui? Né? Pode ser um saco plástico ou um tupperware. Tô com o tupperware porque eu vou pegar as lulas e vou jogar aqui. Aqui dentro. E isso aqui, eu vou mexer. Bem mexidinho, ó. O que que eu tô fazendo ao mexer assim? Tô envolvendo todas elas com farinha. Ó. Todas elas muito bem envolvidas. Põe bastante farinha. Não economiza na farinha nessa hora. Deixa descansar isso aqui. Enquanto o fogo dá um ponto legal, isso aqui também vai descansar um minutinho pra transpirar. Aí a gente vai mexer de novo pra fritar as lulas. Bom, nossa pimentinha e o nosso alho já saborizaram aqui, ó. Então eu vou tirar. Vou pôr aqui, ó. Que eu vou socar. Aqui agora, enquanto eu faço o molhinho, vou pôr um golinho de azeite. Deixa o óleo quietinho aqui, ó. E ó, nossa lula também tá quietinha aqui, tá? Vamos lá fazer o molhinho. O que que eu tenho aqui então? O alho e a pimenta. Só tenho que pôr aqui um pouquinho de sal pra ficar abrasivo pra eu poder socar, tá? Então, ó. Ó que facilidade. Como tá confitadinho, ó. Desmancha com muita facilidade, ó. Uma base muito legal. Tão vendo, ó. Como é que desmanchou, bem desmanchadinho pra gente fazer um molhinho. Ardidinho, né? De alho. E pimenta. Ó, um pouquinho de limão. Um pouquinho de azeite. Maionese. Só tá faltando bem... Só as folhinhas mesmo, assim, ó. Bem batidinha. Pronto. A gente já tem. Só mexer agora. Pra homogenizar. Ó. Bem batidinho, tá? Pra ficar bem homogenizado. E aí? Vamos pôr num potinho aqui, ó. É um molho espetacular pra comer com o fruto do mar. Já tá prontinho. Agora só falta fritar as lulas. Gordura bem quente. Aquela última mexidinha que a gente ia dar nas lulas. Já deixo aqui do lado o lugar onde eu vou tirar. E vamos lá. Ó. Esse aqui agora não tem jeito. É um por um, ó. Cuidado para não encher demais a panela. Quando a gente coloca o fogo tava baixo a gente imediatamente aumenta o fogo. Essas nossas lulinhas aí vão fritar aí em três ou quatro minutos. Ó. Bem douradinha. Tá pronta. Cuidado não fritar demais para não emborrachar. Tão vendo, ó. Bem crocantezinhas. Uma escorrida rápida. Na hora de escorrer você tem que ter muito cuidado pra não ficar colocando uma em cima da outra. Então, você escorreu uma porção serve, depois você vê e escorre outra porção. Ah, deixa eu tampar isso aqui. Desligar o fogo. Ah, olha só que legal, ó. Ó o barulho, ó. Ah. Barulho de coisa crocantinha. Que joia. Agora, meu amigo, é só servir. Você vai fazer o que? Vai pegar uma travessinha, um pratinho bonitinho, vai arrumar os anéis de lula. Prato. Fácil de fazer. Tem alguns bons truques, porém um prato bastante fácil de fazer. Cuidado com o empanar pra ficar bem empanado e cuidado com a temperatura do fogo que tem que estar bem quente senão a lula emborracha. Com um molhinho gostoso pra acompanhar porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem pra ser muito mais feliz aqui cozinhando com o Chef Taígo. Certo. 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 Legenda Adriana Zanotto